A Ereteli fornecerá linha elétrica a três sucos em Cova Lima. Lactose, MAPE e o CKI são sucos que vão beneficiar do programa. São dois projetos, mas cobrirão três sucos. 25 dos 30 sucos em Cova Lima que têm atualmente acesso à luz elétrica. A nível nacional, a Ereteli listou que 66 sucos que estão sem acesso à eletricidade. Recorde-se que a Ereteli prevê este ano fornecimento da linha elétrica a 31 zonas no país. A iniciativa está avaliada em mais de 11 milhões de dólares americanos. Carlito dos Reis, Zerta Dali.